Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, bim! Belinjela ao shoyu, belinjela cortada a gosto, óleo para fritar, frita no óleo dos dois lados e tempere com shoyu e óleo de gergelim e pimenta do reino, adicione vinagrete, fica uma de lixa, sirva com shirogohan, arroz japonês, hum, ai que tudo, itadakimasu, o preparo é fácil, rápido e fica uma de lixa, e você já provou belinjela ao tempero oriental? E aí 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 E aí